Pessoal, vamos falar sobre a ditadura da Nicarágua que aprontou mais uma, hein? Tirou do ar o canal da CNN em espanhol que tinha lá. Essas notícias foram sugeridas por Cristina Saboia, John 27 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa notícia é mais uma notícia da série Olha só quem são os verdadeiros autoritários. Quem é que gosta de ditadura de verdade? E é a esquerda, todo mundo sabe disso, né? A ditadura da Nicarágua, o Ortega ganhou a última eleição lá com muitos votos Pelo motivo simples, que ele mandou prender todos os adversários dele na campanha Não tinha mais ninguém concorrendo com ele no final das contas Aí é fácil, né? Estilo Coreia do Norte de eleição Só que o problema disso é que mesmo quando você ganha dessa forma Você não faz a conciliação nacional Você não garante que o povo em geral apoia você O grande objetivo da eleição é isso, né? Em tese é fazer essa conciliação nacional É as pessoas olharem e é Olha só, a maioria preferiu aquele candidato X Então, ok, eu reconheço que eu não gosto do candidato X Mas se a maioria preferiu ele, ok O problema é quando o cara que está no poder Veja, já era o Ortega no poder antes Prende todos os candidatos de oposição Não tem garantia nenhuma, não tem conciliação nenhuma Todo mundo sabe que foi uma eleição fraudada, né? Enfim, o que aconteceu lá foi um absurdo E o povo continua contra o Ortega Ninguém quer ele Se tivesse qualquer um dos sete candidatos que foram presos Ele teria perdido a eleição E aí ele acaba tendo que atingir outras pessoas Porque começa a surgir insatisfação Começa a ter pessoas contra o regime, né? Então ele começou primeiro visando a Igreja Católica Ele proibiu determinados padres de falar Porque achava que os padres que estavam levantando a população contra ele Em que outro país você está ouvindo essa história também De que a religião atrapalha Que a religião bota ideia na cabeça das pessoas contra determinados candidatos Você já ouviu isso em algum lugar por aí, não é? Enfim Ah, que tem que separar religião e política E não pode, não sei o que lá E veja, eu acho que o Estado É lógico que o Estado secular é muito melhor do que o Estado religioso Eu não tenho dúvida nenhuma Que a secularização, que o Estado laico é importante Mas daí a dizer que um religioso não pode falar sobre política É um erro enorme Na verdade ele pode sim, ele deve Ele tem a opinião dele Ele é uma pessoa de influência Da mesma forma que um artista pode falar de política Por que o religioso não pode falar de política? Também é uma pessoa influente O artista também é influente Então, o que tem de errado nisso? Enfim, mas aí vem essa mesma retórica A mesma retórica que o Lula está falando aqui no Brasil De que as igrejas estão contra o Lula Que as igrejas estão fazendo campanha para o Bolsonaro O Nicaragüense achou isso lá também Daí expulsou padres Expulsou freiras Fechou igrejas Fechou rádios católicas que tinham no país Pois bem, isso resolve alguma coisa? Não, não resolve É o que eu falo pra vocês A esquerda está morrendo naturalmente Devido à informação descentralizada e distribuída Esse pessoal vai ficar caçando inimigo o tempo todo E não vai achar Vai ter que expulsar todo mundo da Nicarágua Porque na verdade quem está errado são eles Entendeu? E aí o que fizeram agora A CNN em espanhol lá na Nicarágua Já é muito antiga Já tem muito tempo que está com uma TV aberta lá E o sinal dela de TV aberto Foi cortado na Nicarágua pelo governo Está aqui no UOL também falando isso Aqui na Revista Oeste Tem várias fontes falando sobre isso O sinal da CNN em espanhol Foi cortado lá e na Nicarágua Ela continua atuando na internet Na internet, no site da CNN Você consegue ainda ver os vídeos Ver os noticiários Ter as notícias todas lá Mas no canal aberto foi fechado De novo Porque o ditador acha que está sendo Quem é que está contra mim? Quem é que está conseguindo botar o povo contra mim? Meu amigo, não tem ninguém colocando o povo contra você não É o povo que é contra você É você que está desrespeitando o povo É você que está errado Se você sair, tudo fica certo E o problema todo é esse É o que eu vejo aqui no Brasil também O pessoal da esquerda está desesperado Que não pode Que todo mundo é fascista O Alexandre de Moraes falou Um negócio sobre respeitar a opinião de artista Que é uma coisa cômica Mas eu vou falar sobre isso em outro vídeo amanhã Mas, cara, é realmente um negócio assim Essa elite socialista política brasileira Está incomodada com esse troço E está incomodada por quê? Está incomodada justamente porque a informação descentralizada e distribuída Ninguém controla Não é que exista uma grande... Eles acham que é isso Mas não é que tem uma grande entidade por trás aqui no Brasil Por exemplo, das pessoas que não gostam do Lula Que criticam o Lula Não, é um monte de gente que tem a opinião Que tem a informação Que troca a informação entre si E todo mundo sabe que o Lula é um bandido, ladrão, corrupto Pior que tudo isso É um socialista Então, ou seja, no final das contas Isso é a opinião das pessoas contra o Lula Não é que tem uma grande entidade Eles ficam procurando isso Até hoje tem lá no STF Aquele inquérito sobre um suposto gabinete do ódio Que fica liberando informações E pregando ódio contra as pessoas e coisas e tal Adoram acusar a direita de ser autoritária De pregar violência De pregar mecanismos autoritários Mas, na verdade, o que acontece na prática? O que a gente vê acontecer na prática? Bolsonaro fala algumas vezes a favor da ditadura? Falou a favor dos militares em 64? Falou Eu já disse pra vocês que eu desconsidero isso Eu não gosto desse tipo de coisa Eu não acho que a ditadura militar foi positiva Foi legal Não, nada disso Foi ruim Talvez tenha sido menos pior do que a alternativa Mas a história tem essas coisas A gente nunca vai saber O que teria sido do outro lado Se não tivesse acontecido essa coisa O fato é Não chego a dizer que foi totalmente a pior opção Mas Que foi ruim foi Que teve tortura? Teve Talvez não tenha tido tanta tortura Quanto foi propagandeada pela esquerda Mas que teve alguma tortura? Teve Não tenha dúvida nenhuma Então Eu acho que o Bolsonaro erra A falar esse tipo de coisa Mas uma coisa é alguém falar Algumas coisas nesse sentido Outra coisa completamente diferente É fazer coisas nesse sentido E esse sempre foi o meu ponto Bolsonaro nunca fez nada autoritário Não tem nada que ele tenha feito aqui no Brasil Que dê qualquer indicação De que ele seja um governo autoritário Que ele tenha perseguido alguém Aí ele criticou jornalista É criticar jornalista Vamos combinar O fato dos jornalistas estarem podendo falar um monte de coisa sobre ele E ele criticar os jornalistas É perfeitamente normal É parte do diálogo Por que os jornalistas poderiam criticar ele E ele não poderia criticar os jornalistas Ele não está pedindo a cabeça de jornalista Como, diga-se de passagem O Lula fez com o Larry Hawter Do New York Post Não, foi New York Times O Lula pediu a cabeça do cara Expulsou o cara do Brasil Porque não gostou de uma reportagem Que ele dizia que o Lula era um bêbado E olha só Uma reportagem falando a verdade Porque todo mundo sabe que o Lula é um bêbado E o Bolsonaro nunca pediu a cabeça de ninguém Você não viu o Bolsonaro ligando pra Jovem Pan Pedindo Ah, eu quero a cabeça de fulano Não tem isso E teve até o correligionário dele que fez isso O Bolsonaro não O Bolsonaro é contra isso Então, não tem essa aura Essa aura de ditador De autoritário Que tentam colar em Bolsonaro É falsa Ao contrário O que a gente deve ter medo Em termos de ditadura De autoritarismo Aqui no Brasil É justamente essa esquerda latino-americana Velha Que tá se sentindo acuada Que já passou o tempo dela Ela não percebe que ela já morreu Porque o povo não quer mais isso O povo agora já percebeu o erro Que é o socialismo E com a informação descentralizada e distribuída Não tem mais como botar as coisas, as ideias Na caixinha de novo A caixinha foi aberta Todo mundo tá vendo o que tá acontecendo Não adianta Não tem como voltar atrás isso A Nicarágua é um dos ótimos exemplos Nunca se esqueça Que o Lula diz Parabenizou o Ortega Pela vitória dele O cara que prendeu Sete opositores Sem motivo nenhum A eleição foi alvo de denúncia De tortura Alvo Denúncia no Comitê de Direitos Humanos Um monte de barbaridade Na eleição lá da Da Nicarágua E o Lula Deus parabéns a ele Por quê? Porque esse pessoal não quer nem saber Se é da turminha do Foro de São Paulo Se é da esquerda Eles se solidarizam Eles estão juntos nessa história toda Esse é o grande risco autoritário Que o Brasil corre Eu não acho que o Lula tenha chance de ganhar Pra mim já tá mais do que claro Que já bateu o desespero na campanha do Lula O pessoal já tá tentando a todo custo Dinamitar o Ciro Fazer um monte de coisa Mas agora Uma semana da eleição Não dá pra fazer mais nada O fato é que Eles já estão perdidos nessa história Mas não tenha dúvida Que eles ainda vão tentar Não vão morrer sem lutar Não vão não Pode esperar que vai vir muita coisa por aí ainda Obrigado por assistir o vídeo até o final Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Considere se tornar patrocinador Com valores a partir de R$ 1,99 Clique no botão Seja Membro Abaixo Para saber as condições e vantagens De patrocinar o canal Mais informações sobre o nosso projeto Visite nossos sites indicados na tela Com valores a partir de R$ 1,99 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 Com valores a partir de R$ 1,99